Fala rapaziada, tudo bem? Dação Aliança Pulseira Essa é uma pulseira gourmet cubano Com 5mm Modelo muito top Um brilho muito bonito Ela tem aqui esse fecho, fecho gaveta com a trava dupla Um fecho muito reforçado Uma peça muito bem polida Um brilho muito top Muito bonito, viu rapaziada?